Olá, gente boa! Tudo jóia com você? Eu espero que sim! Sou Marcílio Barros e você está do canal Recanto Olivar Comunicação e Cultura No conteúdo de hoje eu trago você para conhecer mais um povoado legal Trata-se do povoado mexeriqueiro, zona rural de Luiz Correia, no estado do Piauí Olha que imagem legal você tem aqui do povoado mexeriqueiro já na entrada Quem vem aqui de Barra Grande para Luiz Correia, antes de entrar no povoado você tem essa imagem Solta a vinheta e vamos ouvir! Olha gente boa! Estamos chegando aqui no mexeriqueiro Aí você não quer que eu pergunte por que esse povoado é chamado de mexeriqueiro? Tem que perguntar! Alguém aqui da região vai precisar dizer pra gente por que esse local é chamado de mexeriqueiro Olha, nós temos aqui a minha direita, uma unidade escolar, unidade escolar Santa Ana Olha, se você já estudou ou estuda aqui no Santa Ana, no povoado mexeriqueiro Por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo Aqui tem uma quadrinha bem aqui, a minha direita, todos vamos brincar uma bolinha Show de bolota Projeto social missionário, coinomia, Igreja Batista em Parnaíba Vou entrar bem aqui um pouquinho no mexeriqueiro Olha o projeto aqui, a minha direita Projeto social da Igreja Batista em Parnaíba Você está conhecendo o povoado mexeriqueiro Zona Rural de Luiz Correia, no estado do Piauí, litoral Piauiense Através as lentes do Recanto Olibar, Comunicação e Cultura Olha, você passa aí Pensa que o povoado é só ali na pista e não é Olha O povoado grande Vai embora pra lá E é claro que nós não vamos andar todo Mas aqui você tem uma ideia de como é o mexeriqueiro Esse é o povoado mexeriqueiro, Zona Rural de Luiz Correia No litoral do Piauí, você conhece através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura Aqui a minha esquerda, o templo da Igreja Católica A igrejinha da Igreja Católica aqui do mexeriqueiro Povoadozinho Bacana Bem populado As casas bem feitas Bacaninha mesmo, eu gostei demais Do mexeriqueiro Então você que é aqui do mexeriqueiro E sabe por que esse povoado é chamado de mexeriqueiro? Por gentileza Deixe um comentário aqui no vídeo Isso vai trazer engajamento para o nosso canal E eu super agradeço Bacana demais Olha, essas comunidades assim Eu tenho o maior prazer em mostrar Porque elas contam a história das pessoas E se elas contam a história das pessoas Logo elas são importantes E importantes demais Porque cada pessoa tem a sua história Numa comunidade como esta E o Recanto Olibar Comunicação e Cultura Tem o prazer De evidenciar Numa comunidade como esta Esse vídeo aqui Enquanto existe internet Ele vai ficar aí Rodando No Youtube E alguém Em qualquer tempo Que existe internet Vai procurar e ver O mexeriqueiro Através as lentes Do Recanto Olibar Comunicação e Cultura Bacana demais Show de bolota Olha, uma igreja de Parnaíba Tendo a preocupação De ter um projeto social Numa comunidade como esta Então o interesse é de Dar sua parcela de contribuição Para o desenvolvimento De um município como este De um povoado como este Show de bolota demais Eu amo mostrar isso Bacana demais Muitas casas mesmo Aqui na região do mexeriqueiro Top show Gente boa E assim você ficou conhecendo Um pouquinho mais Da zona rural de Luiz Correia Litoral Piauiense E dessa vez você conheceu O mexeriqueiro Através das lentes Do Recanto Olibar Comunicação e Cultura E eu o fiz Com maior carinho Respeito e amor por você Fortíssimo abraço E até no nosso próximo conteúdo Se Deus nos permitir E aí Tchau E aí Tchau